Pessoal, eu diria que a última coisa realmente nova que eu tenho para te contar do ano é agora. A última coisa de matemática nova que, teoricamente, não conhecia ainda. É, não sei se, de repente, no ano passado rolou alguma coisa desse sentido. Eu acho que não. É que a gente se repete tanto na matemática para galerismo, aluno, vá conhecer aquela matéria, que às vezes até eu me confundo se eu já falei anteriormente ou não. Mas é isso, cara. A ideia de ângulo central e ângulo inscrito. Primeiro, deixa eu pegar aqui uma circunferência e eu vou marcar dois ângulos quaisquer aqui na circunferência. Esse ângulo aqui, por exemplo, e de repente esse outro ângulo aqui. Primeira coisa, qual deles tu acha que é o central ou qual que tu acha que é o inscrito? O inscrito é o central. Qual que é o central? O central. Claro que ele está no centro e ele mede a partir do centro, pelo amor de Deus. Tu vê, né, cara? Às vezes a gente acha que é difícil, mas algumas informações são bobas. Ângulo central é aquele que foi medido no centro. Concorda comigo? Tu pega o centro, traça uma retinha, traça outra retinha, aquele ângulo que se formou, é central porque está no centro. Nome justo para a galera. Tu lembra o nome disso aqui? Arco. Parabéns. Tu sabe o equivalente a quantos graus é aquele arco? Por incrível que pareça, essa é a resposta. 30. Lembra que aqui tem 30 graus, aqui tem 30 graus e lá, lá longe, que ângulo é esse? 30 graus. Ou seja, este arco é um arco equivalente a um ângulo de 30 graus. Ou seja, quanto a gente quer medir um arco de uma circunferência? O mais fácil é medir a partir do centro, porque o ângulo central já informa o tamanho do arco. Centro. Só restou que nome então para esse cara aqui? Inscrito. Algo inscrito não é o que foi escrito dentro? Circunscrito, escrito por fora. Inscrito é escrito dentro. Ele não está dentro da circunferência? Está no centro? Não. Então é inscrito. Tudo bem para vocês? Até aí, pelo amor de Deus, eu considero que isso é... É que eu dei alguma informação nova para que eu simplesmente te disse por que o nome é tal. Eu não te expliquei nenhuma relação matemática. Mas por incrível que pareça, existe uma relação matemática muito simples entre um ângulo... e um ângulo inscrito desde que eles olhem para o mesmo arco. Observa que esse ângulo central está olhando para esse arco aqui, né? Esse ângulo inscrito está olhando para esse arco aqui, ó. Concorda comigo? Tu arriscaria dizer equivalente a quantos graus tem esse arco aqui? Não. Porque o ângulo central mede a partir do centro e ele vai medir a verdade. Agora, já que esse cara aqui deu 66 graus, como ele não é central, tu não pode afirmar que aqui tem 66 graus. Só se ele tivesse medido a partir do centro. Tu consegue visualizar que esse ângulo aqui, ó, ele nitidamente ficou um pouco maior que aquele? Sabe quantas vezes maior? Duas. Essa é a informação que eu queria passar a nova pra ti. Quando eu pego um ângulo central e comparo com um ângulo... Se eles estiverem olhando para o mesmo arco, o ângulo central será sempre o dobro do ângulo inscrito. Eu fui feliz, eu coloquei o número feio ali, né? Mas vou botar o número mais bonito aqui pra ti, ó. Se fosse 40, quanto seria aqui? 80. Só isso. O senhor prova. Fazer a prova não é tão simples. Provar pra ti matematicamente que isso acontece de fato. Mas acho que fica meio intuitivo, perceberia que aumentou pelo menos, né? Concorda isso mesmo? Quais são os tipos de perguntas que eu vou fazer pra vocês? Ou eu vou te fornecer um ângulo central. 20 graus. 20 graus. E vou te perguntar qual é o ângulo inscrito nessa situação? 10. 10. 10. A alfa é igual a 10 graus. A gente tá fechando já? Certo? E a outra pergunta que eu posso fazer é o que eu fiz antes, né? O contrário. Eu te dou um ângulo inscrito. Eu te dou um ângulo inscrito, por exemplo, assim, ó. E te pergunto qual é o ângulo desse arco? Lembra que pedir o ângulo do arco é a mesma coisa que pedir o ângulo central, né? Aí tu vem, bota o pontinho no centro, marca essa retinha e lembra que o ângulo central é sempre o? O dobro do ângulo inscrito. Aí eu pergunto qual é o valor de beta na figura? Tu vê que já que aumentou, é o dobro. Vezes 2, 60. É só isso, não é verdade, cara? É perceber que se o ângulo tá no centro, ele é central. Se o ângulo tá encostado na circunferência, na parte de dentro, inscrito. E se os ângulos olham para o mesmo arco, nesse caso, um é o dobro do outro. Quem que é o dobro de quem? O central é maior, né? Então, o central é que é o dobro do inscrito centro. Para ver se tu pegou a manhã de verdade, esse bate-papo que tu acabei de fazer, se tu quiser ler, é a página 50. Mas para ver se tu aprendeu para valer, eu quero que tu arrisque na página 51 o exercício 83, que é para fazer agora, hein? Página 51, exercício 83. Em dois minutinhos eu faço a letra A, porque é bem rápido. É só colar do quadro ali, pensar um pouquinho que vai detonar. Temos só 12 minutos de aula, galera. Agiliza! 83, obrigado.